Eu me falei pra ela, eu chamava de tia, tia, cara, eu tenho um vício enorme de orar, ela falou, se eu não dobrar meu joelho pra orar, parece que tá faltando alguma coisa, como se faltasse o meu ar. E ela não falou nada pra mim, aceita Jesus, nem nada. E teve um dia que aconteceu algo, e eu entrei dentro do banheiro, eu sempre trancava a porta. E naquele dia eu não sabia a porta. E eu entrei tão desesperada dentro do banheiro, disfarçando pra que ela não ouvia, não pudesse me ouvir. Eu recebi uma ligação e aquela, aqui lá o mundo, parece que o céu fez um funil e desceu tudo na minha cabeça. Eu entrei debaixo do chuveiro. Liguei aquele chuveiro. E falei pra Deus, cheguei a minha vida, eu tava tentando me matar aqueles dias daquele corte de hotel. Mas Deus não deixou entrar uma gotinha de água dentro do meu nariz e da minha boca. É, Deus, glória a Deus. E eu tava tão desesperada, de repente só ouvia alguém marchando. E começou a falar um negócio que eu não entendi, era nada. E aquela mulher me tocou autoridade dentro daquele corte de hotel. E eu de jovem, do jeito que eu vim ao mundo, prostrando a nossa mulher desesperada. Aquela mulher, Deus usou com tanta autoridade. Aleluia. E naquele momento, eu falei pra Deus, eu quero esse Jesus que você serve. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E dia 19, agora nesse mês, vai fazer 10 anos pra me agradecer. Eu quero dizer pra você que não me importo. Aleluia. Não importa a maneira que você estende. É. Deus, ele muda a tua história. Deus mudou a história da Missão de Ferreira. E ele vai mudar a tua história. Porque naquele dia, aquela mulher teve aquela atitude. E eu tive a atitude de vir pra Jesus. Deus mudou a minha história. Hoje eu estou vivendo a promessa de Deus. Diga lugares que eu nunca imaginei. Que coloquei a sua vida nas minhas pernas. Aleluia. Aleluia. Tenha atitude nesta noite. Pastora, você prepara um louvor? Aleluia. Quero te convidar com a permissão da pastora pra se colocar em pé. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Qual é a sua atitude que você precisa? Aleluia. Sim, Senhor. Deus, poderoso. O que você precisa mudar? É que a gente trouxe. Meu Deus. O que precisa ser mudado em você? Porque onde de nós cobrarmos mudança em alguém, pastora? Nós temos que mudar a gente mesmo. Aleluia, Senhor. Temos que ter atitude. Pastora, eu tenho certeza que a partir de hoje, todas as esposas que estão aqui presentes, vai ganhar flores, vai ganhar bombons. Glória a Deus. O que você vai ganhar jantar romântico? Profetiza aí. Hoje não é dia em profetizar? Profetiza. Profetiza o sobrenatural, uma boa na vida de cada um de vocês. Valorize a princesa que Deus te deu. Valorize o príncipe que Deus te deu. Aleluia. Eu não sei por que Deus mandou falar isso, porque Deus mandou todo dia a história. Mas Ele mandou eu obedeço. Porque eu sei que vinha pessoas que precisavam ouvir isso aqui hoje. Glória a Deus. E vai ter testemunho, pastora. Pode santa louvor. Vai ter testemunho. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia da vida. E vai ter testemunho. Você crê? Está chegando o morro de Deus para a tua vida. Aleluia. Você crê? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A minha glória é fazer com que com Deus não mate mim. E que diminua ele. Para que meu Deus não sejam mais e mais. E quando o céu afins, eu coloco o rosto a ti. Glória a Deus. Aleluia. Escolta o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua ele. Para que o céu aceitou. Mais e mais. Para que a gente diminua essa noite. Para que ele forra. E aí E aí E aí